Fala pessoal, aqui na bota, espero que sim, onde a notícia acontece, me direitei meu filho, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se a Sra. Junta, eu apoio de vocês. Vocês estão conosco, meu eterno agradecimento, espero continuar agregando valor na vida de todos nós, não podemos perder tempo, ele não é recuperado. Bom, não são propagandas, porém, ontem, sexta-feira, 23 de fevereiro, 2 de 4, às 5 horas da tarde adentro, às 4 horas da tarde adentro, e depois das 5 horas da tarde adentro, às 4, indo às 5, voltando, ali no Poço Ceval, Bar Campos Elíseos, na rua João Ramalho, esquina com a Avenida Dr. Francisco Junqueira, eu vi um carro da Rádio Massa FM lá, não é propaganda da concorrência. Porém, na hora que eu voltei, estava meio sem tempo, estava sem tempo, aí eu consegui esse folheto adesivo. Então, eu vou trazer essa informação para vocês, eu sei se gostam de Rádio FM, pessoal que gosta de Rádio, olha só, porque é uma notícia, não deixa de ser. Alô, Ribeirão, chegamos. App Massa, Massa FM 107.5. Departamento Comercial. Telefone 3900010. Olha o número. WhatsApp do ouvinte, então, WhatsApp 39000107. www.massafm.com.br Respeite a vida, respeite as leis de trânsito, Prefeitura de Ribeirão Preto. Jogue lixo no lixo por uma Ribeirão mais limpa, mas no caso, Feitura de Ribeirão Preto. Combata a dengue, Feitura de Ribeirão Preto. Isso no folheto. No adesivo, Massa FM 107.5. Massa FM 107.5, hot stamp, camisetas, pós-estampas, WhatsApp 16, 9, 131, 131 no caso, 3595. Então, Rádio Massa FM, Ribeirão Preto, e já fazendo suas campanhas aí, nos postos e tal. Para quem gosta, pessoal, um excelente fim de semana. É as rádios do Ratinho, né? Parabéns, Carlos Roberto Massa, por isso que ele aparece no folheto. Bom, pessoal, um excelente sábado, maravilhoso domingo, muito Deus, muita luz. Não é que ele seja repetitivo e nem chato, é a realidade. Se for beber, não dirije. Se for dirigir, não beba. Motorista e passageiro adulto no banco da frente com cinto de segurança. Passageiro adulto no banco de trás, também cinto de segurança no veículo. Criança, sempre no banco de trás. Se for ainda menor de idade, além de cinto de segurança, na cadeirinha também. E é claro, né, pessoal? Quaresma, oração, jejum, esmola. A Igreja Católica pede isso. E, claro, a conversão é diária, né? Vamos pensar nos 10 mandamentos. Estamos praticando retamente? Temos que pensar. Acho que na bota o bom. Temos que pensar nos 2 mandamentos.